Olá, meu amigo e minha amiga Vascaína, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu me chamo Danilo, seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre o nosso Vascão. No vídeo de hoje, dia 21 de julho, a gente quer trazer as últimas informações que envolveram o Vasco, mas antes quero te pedir para deixar seu like, se puder se inscreva no canal, ative as notificações para que o YouTube te informe sempre sobre os nossos vídeos e também, se puder, compartilhe com mais amigos vascaínos, ok? Te pedir aqui também para você se inscrever na VascoTV, se você não é inscrito, vai lá, corre lá, tem muita notícia bacana sobre o nosso clube, treinos, entrevistas, lives, então corre lá, se inscreve, é um canal que precisa chegar à marca de um milhão para a gente poder subir mais um degrau no ranking de clubes nacionais com canais no YouTube, né? Então, corre lá, se inscreve e aproveitar a ocasião para agradecer os 655 inscritos aqui do canal Sociedade Malta, muito obrigado, nosso agradecimento de coração a você que dedicou um pouquinho do seu tempo para se inscrever e acompanhar o nosso conteúdo, tá? Muito obrigado. Então, partindo aqui para as primeiras notícias, notícias mais quentes aí que envolvem o Vasco nas últimas horas, tem sido a saída do Raul, jogador realmente está de saída para o Red Bull Bragantino, jogador deve assinar lá por duas temporadas e pode estar vindo aí um pacotão de jogadores para o Vasco, em detrimento dessa ida do Raul para o Bragantino, né? Como se fosse aí uma compensação que o Vasco vai receber do clube paulista pelo envolvimento do Raul nessa negociação, né? O primeiro nome especulado é do atacante Matheus Peixoto, atacante ali com perfil de 9, né? 1,90m, 24 anos, teve passagem já por clubes do Rio, né? Ele começou no Aldax do Rio, já passou por alguns clubes da Bahia, inclusive o próprio Bahia, o Ipiranga, o Fluminense da Bahia, também teve ali passagens pelo esporte e hoje está no Bragantino, né? É um jogador que fez 78 partidas pelo Bragantino, 22 gols, é um atacante diário, hoje é reserva do time paulista, mas estaria sendo especulado aí no Vasco como um futuro reserva aí do Germancano, né? Outro nome que foi envolvido nessa negociação que parece que ganha força é do ponta-direita Morato, também atacante do Red Bull Bragantino, é um jogador que tem um pouco mais de participação, inclusive hoje é titular, tem 27 anos e é importante peça hoje do time paulista, né? Talvez haja aí uma situação em que o técnico do Red Bull não permita que o Morato saia de fato do elenco, né? Por ser importante aí, uma importante peça no time paulista. Então, nossa opinião é que o Vasco estude realmente essa situação, precisa ver se vai haver alguma compensação financeira, né? Pela ida do Raul pra lá. Não sei, o Atenção Vascaíno trouxe essa informação de que haveria uma compensação financeira somada na ida desses atletas pro Vasco, né? Precisa ver o que há de melhor aí pra o Vasco extrair realmente algo positivo, até porque o Raul, embora não seja esse jogador indiscutível, era uma peça importante ali pro técnico Ramon que contava com a participação do Raul durante a temporada de 2020, né? Fica a nossa opinião pra que a diretoria estude melhor isso, porque a gente vai trazer alguns atletas, como foi o caso do Igor Catatau e do Marcelo Alves, já pode ser o caso do Matheus Peixoto e do Morato, são jogadores aí que estão vindo com apostas e durante o ano de 2018, 2019, nós convivemos com várias apostas que não deram certo e que inclusive acionaram o Clube da Justiça e que podem estar acionando futuramente o Clube da Justiça cobrando direitos de imagem, cobrando salários, enfim, uma série de compromissos que o Vasco deixou de honrar, né? Com a maior parte deles e de repente isso lá na frente é um problema em 2021, né? São vários os exemplos, Ian Sassi, Valdívia, Marquinhos, uma série de jogadores aí que a gente trouxe com expectativa de dar certo no Vasco e não deram certo e acabaram saindo e tomando um espaço que poderia ser da base, né? Talvez se a gente tivesse subido alguns atletas ano passado dessas posições, desses jogadores que eu acabei de citar, o Vasco teria descoberto valores como, por exemplo, descobriu o Andrei, o Bruno Gomes, o Juninho, né? O próprio Riquelme, né? Enfim, uma série de outros jogadores da base que poderiam estar sendo muito mais lucrativos e muito melhor para o Vasco da Gama, né? Em relação a jogadores especulados, ainda tem um outro meia, o Ícaro, né? Foi oferecido aí pelo Bismarck, a diretoria do Vasco, mas até agora esse jogador da Napolina, né? Pertence ao Napolina, teria feito quatro gols em oito jogos, mas até agora a diretoria do Vasco não se pronunciou sobre isso. É mais um atleta que passou pela categoria de base do Vasco, né? Não vingou no profissional do Vasco e hoje é oferecido aí o atleta de 24 anos pelo ex-idoro Ibis Mark, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado porque, de fato, cai nesse raciocínio que a gente acabou de colocar, trazer apostas, trazer jogadores que ainda não deram certo de vez no futebol. A gente já tem jogadores da base, então minha opinião é essa. Se você concorda, deixe aí nos comentários, deixe o teu like. Se você discorda, comenta, deixe a tua opinião, né? Essa é a nossa posição. Por falar em atleta da base, o Jordi vai renovar o seu contrato, que vai até junho de 2021. Esse contrato vai ser estendido até o final de 2023. A informação é dada pelo News Colina. É um jogador que está no Vasco desde 2009. Assinou o seu primeiro contrato ali no profissional em 2013. Foi em reserva do Martins Silva, né? Martins Silva que era titular absoluto, era jogador de seleção uruguaia, né? Então, o Jordi acabou tendo poucas chances, né? O Jordi fez sua primeira partida ali contra o Luverdense em 2014, né? Sua estreia foi ali. E, em 2019, ele participou do elenco do CSA, foi um dos destaques, né? Foi envolvido ali numa polêmica e teve que sair do CSA, ficou sem clima pra ele lá. Mas foi um dos destaques do CSA e o Vasco vai renovar com o atleta até 2023. Deixe a tua opinião pra gente saber o que você pensa a respeito do Jordi, a respeito dessa renovação. E vamos aqui pra próxima notícia, né? O Vasco foi acionado mais uma vez pelo lateral esquerdo, ex-lateral esquerdo do Vasco, Danilo Bacelos. O jogador, dessa vez, cobra aí um processo no valor de R$ 539 mil e esse processo envolveria aí a cobrança de multas da CLT e também verbas recisórias, né? É importante frisar que o atleta já teria entrado com a ação inicial, cobrando R$ 208 mil por direito de margens atrasados. Então, esse é o segundo processo que é movido pelo Danilo Bacelos, cobrando o Vasco na justiça e do trabalho. E o Vasco terá aí, embora não se tenha data ainda pra audiência, por conta do momento aí da pandemia, a definição é que o Vasco realmente tenha 48 horas aí pra se pronunciar se vai haver um acordo ou não envolvendo esses valores, né? Total aí cobrado pelo Danilo Bacelos, entre direito de margens, multas da CLT e verbas recisórias, dá um total aí de R$ 740 mil. São essas coisas que a gente enfatiza aqui no canal. Se é pra trazer um jogador que vai receber salário do Vasco, seja em dia ou seja via justiça, que o Vasco realmente traga atletas que possam agregar dentro de campo. Trazer atletas medianos, trazer atletas de baixo desempenho técnico, de baixos números, né? Baixas estatísticas, dá nisso. O jogador passa uma ou duas temporadas no Vasco, não agrada a torcida, o contrato não é renovado, o atleta sai com direitos a receber e depois vai receber tudo via justiça até, quem sabe, até com acréscimos, né? Com juros, com multas. Então, foram vários os exemplos, né? A gente viu um tempo atrás aí processos envolvendo o Jorge Henrique, o Paulão, o Jean, uma série de jogadores, o Wellington, atletas aí que se juntam ao perfil do Danilo Bacelos, que nada agregaram dentro de campo e que depois cobram, com toda razão, cobram os seus direitos, né? Então fica a nossa posição para que a diretoria realmente se reforce de fato e não traga jogadores aí que sejam jogadores duvidosos, né? De desempenho duvidoso, porque isso só dá problema depois, né? Então essa é a nossa opinião, muito obrigado aí pela sua atenção, fica com Deus e um ótimo dia!